Acontecimentos importantes para a sua semana revelados pela espiritualidade. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Tenha certeza que a casa e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. E para isso, peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Nós teremos duas opções de leitura, com o primeiro tarot e a segunda leitura com o segundo tarot. Veja qual dos dois decks você se sente mais conectado, mais atraído e atraída. Quer ouvir as duas canalizações? Fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos o oráculo da reza. Para trazer um mantra especial para você para essa semana. Enquanto você faz a sua escolha, enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de caminhos para que possamos vencer as crises existenciais, para que possamos vencer também o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples. Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários, ou até mesmo, se quer pedir por algum ente querido, ou manter o sigilo e a descrição quanto ao seu nome e colocar apenas as iniciais. Fique à vontade. O importante é você intencionar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Mas agora, vamos juntos com vocês que se conectaram ao primeiro tarô. É o tarô das sereias. Vou deixar o segundo tarô aqui ao lado. E vamos lá, meus amigos e amigas, você que se conectou com a nossa primeira energia, acontecimentos importantes para a sua semana, revelados pela espiritualidade. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, para vocês da primeira energia, o mundo, você tem o mundo em suas mãos, você tendo um período, uma semana de muito equilíbrio, de saber, de ser, de compreender o que se tem em mãos e fazer bom uso das ferramentas. O remédio, quando bem dosado, traz a cura. E quando mal dosado, pode ser o veneno. Então, tudo depende de como você vai conduzir o que você tem em mãos. Porque você vai poder dar o início, um princípio para algo. E depende de como você vai canalizar as energias que tem em mãos. Porque se for de uma forma muito abrupta, se for muito impositiva, se for você querer determinar apenas pela sua perspectiva, por sua visão, o remédio pode se tornar veneno, entende? Então, você tem tudo em mãos para conduzir a um resultado extremamente positivo. Agora, como você vai fazer uso dessas ferramentas é de caráter determinante da sua colheita. Então, tenha pés no chão. Os caminhos serão feitos. O tempo vai passar de qualquer forma. As atitudes de decisões, você terá que tomar de qualquer forma. Escute o seu coração. Escute a sua emoção. A razão é importante, com toda certeza. Mas dê ouvidos também à sua emoção. Porque esse é o seu diferencial. É aí que nasce a sua criatividade. E pondere o que vale a pena ser carregado para essa nova fase e o que não vale. Porque o plantio, o primeiro passo, começa nessa semana. Mas as consequências serão além dessa semana. Então, use da emoção. Sim. Mas também coloque a razão. Mas não deixe a razão imperar. Porque se você for apenas de forma técnica, de forma é assim, ponto e acabou. Por quê? Porque é assim. A técnica é assim. Lá na frente, pode haver dissabores. Então, a técnica é imprecedível. Mas como você vai aplicar essa técnica? Há uma forma de haver um diferencial? Há uma forma onde irá potencializar o ganho? Analise por todos os setores e vertentes, que é essencial para você ter o equilíbrio. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Terão decisões que terão que ser feitas. Mas tem que saber equilibrar e fazer uso da dosagem certa diante da situação. Para lá na frente não haver a decepção. O oráculo da reza traz a vocês o mantra para essa semana. Vamos juntos? Vamos lá. Mantenha o sorriso no rosto. Ele é passaporte para qualquer lugar. Por mais que você esteja num momento em dúvida, num momento assim de que caminho eu vou tomar, não demonstre às pessoas que estão ao redor a sua incerteza. Entregue um sorriso. Dê um sorriso. Isso também vai trazer confiança às pessoas que estão ao seu redor e vai chamar mais gente para integrar a situação. Eu sinto que eu devo tirar mais uma. Criança, sinta, escute, ande, faça. Só não fique parado no mesmo lugar. Seja como o rio, que com suas águas santas e bentas, não aceita por si só ser rio. Ele também quer ir de encontro ao mar. Seja assim, mestre da sua vida. Que a liberdade faça morada em seu coração. Que a paz que você tanto deseja ao mundo, ao outro, nasça primeiro em você. No teu íntimo, para que assim você possa florescer e abraçar o teu próximo, tudo comece em ti. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos, meus amigos e amigas. Vamos agora, quem se conectou à energia da nossa segunda tiragem. Vamos juntos. Esse é seu tarô do dia, o seu tarô de hoje, aqui no Clarividência Online. Acontecimento importante para a sua semana revelado pela espiritualidade. Quero te pedir também, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Acontecimento importante para a sua semana revelado pela espiritualidade. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. A força do trabalho em equipe, a soma das potências de cada membro envolvido, a reciprocidade, a inspiração, a decisão e realmente você se conduzindo à vitória. É uma semana de vitória. É uma vitória sua e do coletivo. É você gerando admiração às pessoas ao seu redor. Eu vejo você recebendo carinho de pessoas que se inspiram em você. E você vai descobrir que essas pessoas se inspiram, porque elas vão manifestar, propriamente dito, o carinho por você. Eu vejo você criando realmente uma base muito sólida. Eu vejo um trabalho em equipe, pessoas unidas em direção ao mesmo objetivo. E vocês sendo muito vitoriosas e vitoriosos. Vitoriosos, está certo. Porque tem um domínio da força, um domínio dos impulsos em detrimento de um coletivo. E você sendo reconhecida. As pessoas ao redor também sendo reconhecidas. E isso gerando mais motivação para dar continuidade a esse trabalho. Que começou lá atrás, como um trabalho de formiguinha, onde era apenas um sonho. E agora o sonho ganha mais visibilidade. Ganha investimento. Ganha patrocinadores. Ganha realmente novas oportunidades, possibilidades e caminhos. E é consequência de um trabalho bem feito e de boas decisões tomadas lá no passado. O que a gente planta, a gente colhe. E a base, a raiz, está muito bem estruturada. É algo que vai ficar como legado para próximas pessoas, para uma comunidade. É algo que faz a diferença no coletivo. E as bênçãos já estão no seu caminho e no caminho de toda essa ação. Agora tem que movimentar, tem que agir, tem que continuar, porque a água parada só dá dengue. Tá, meu amigo e minha amiga? Aqui é um sim. É a certeza de que você está sim no caminho certo e que as pessoas ao seu redor também estão ali unidas em prol daquele objetivo em comum. E estão agindo, estão fazendo. As pessoas estão de coração aberto. E guiadas também pela emoção. Com muita verdade. Tá, meu amigo e minha amiga? O oráculo da reza traz para você Volte, criança. Volte. Depois de um intenso refúgio, volte. Não é mais tempo de estar fechada em pequenos sentimentos, esquecendo o sentido de tudo. Bata na porta das perguntas. Serão trazidas as respostas. Siga firme na estrada da evolução. Você está em processo de evolução. E as pessoas ao redor também. Há um objetivo em comum muito maior. Aquela sua criança interior de um passado olha para você com muito orgulho e com muita esperança de muito mais do que vai vir. Porque as escolhas já foram feitas. Agora é a continuidade. Não é tempo de ficar fechada. É tempo de expandir. E toda pergunta tem uma resposta. Forte, meu amigo e minha amiga. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. E vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar. creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, amágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade, com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência online. Tchau! 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 Tchau!